Olá! Depois de uma semana com a E3 e a WWDC, está na hora de fazer um episódio com o resumo da Keynote da Apple. Hoje faremos este episódio especial e a partir de amanhã retomaremos com as notícias normais. Bem-vindos às UAM News! Começando por hardware, a Apple anunciou a sua nova linha de MacBook Air com Haswell, a quarta geração de processadores da Intel, que oferece 9 horas de bateria em vez de 5 na versão de 11 polegadas e 12 horas de bateria em vez de 7 na versão de 13 polegadas. Este portátil também oferece melhorias gráficas em até 40% em comparação à geração anterior, isto graças à sua Intel HD 5000. Este portátil também conta com Wi-Fi com especificação AC, que permite até 1.3 GB de velocidade de ligação. Oferece também 4 GB de RAM DDR3 a 1600, um dual-core Haswell 1.3 GHz, com turbo até 2.5 GB e um display de 2.560 x 1600 pixels. Estes portátil têm um custo de a partir de 999 dólares para a versão de 11 polegadas e 1.099 dólares para a versão de 13 polegadas, sendo que serão distribuídos em versão de 256 e 128 GB. A Apple também anunciou o seu Mac Pro, que com um oitavo do tamanho da geração anterior, consegue descer duas vezes mais rápidos em termos de CPU e memória RAM. Este computador vem com duas placas gráficas ATI Fire Pro e permite a ligação de até 3 ecrãs 4K em simultâneo. O Mac Pro também tem um SSD que se liga por PCI Express, cujas capacidades ainda não foram anunciadas, mas a velocidade promete chegar aos 1250 MB por segundo de velocidade de leitura e 1 GB de velocidade de escrita. Para além do seu design que nos fará andar à roda, o Mac Pro conta também com 6 portas Thunderbolt 2, 4 portas USB 3.0 e uma porta HDMI 1.4. Isto tudo num painel traseiro retroiluminado. Passando para a software, o novo sistema operativo da marca foi anunciado e estará disponível antes do final do ano. OS X Maverick tem muitas missões e duas delas são facilitar a poupança de energia e aumentar o tempo de resposta dos equipamentos. Isto usando as suas tecnologias Compressed Memory, que comprime a memória utilizada por outras apps e disponibiliza-a em tempo real, e Time Coalescing, que agrupa as transições do CPU entre os estados de alto e baixo consumo de energia, reduzindo a atividade do mesmo em até 72%. Estas e outras tecnologias incluídas no sistema operativo Maverick prometem aumentar a performance dos equipamentos em até 1.4 vezes em comparação aos equipamentos que tem Mountain Lion. O Maverick também tem um novo sistema de notificações que funcionará com todas as apps e também atualiza as nossas apps, mesmo estando em Standby. O Safari também foi atualizado e conta com, para além de outras melhorias, a adição de etiquetas áudio e vídeo em HTML5, navegação privada e bloqueio de cookies third party. O Calendar tem uma nova interface, adiciona também a opção para ativar os eventos do Facebook no mesmo. E a sua interação com o Apple Maps diz-nos não só onde são as nossas tarefas, mas também quanto tempo demoramos a lá chegar, do ponto de onde estamos. A nova app de mapas da Apple adiciona aos nossos Macs direções passo a passo, visto em 3D, e a opção de enviar os nossos itinerários diretamente para os dispositivos iOS. O Maverick também adiciona separadores Finder, tags em ficheiros, suporte para múltiplos ecrãs, sendo possível também ligar-se a uma televisão com Apple TV via Airdrop. Para além do Maverick, a Apple também anunciou o iWork para iCloud, que permite aos utilizadores que usem o serviço iCloud criar e editar documentos iWork a partir do browser. Na conferência podemos ver esta aplicação a funcionar em Google Chrome, no Windows 8, e Roger Rosner ainda teve o tempo para nos mostrar como inserir uma imagem em Pages, Keynote, e até no Numbers nos mostrou como fazer uma soma. A Apple também anunciou o iOS 7, que estará disponível no fim deste ano. O iOS 7 possui uma interface redesenhada, sendo estruturada por camadas que se sobrepõem como folhas de acetato, sendo que as notificações e o Control Center têm sempre um estilo e uma tonalidade, semelhante à das camadas que estão por trás. Para além disto, as melhorias de hardware possibilitaram a introdução de novas camadas, e a Apple também nos mostrou o novo Notification Center, semitransparente e dividido por Today, Unist e All. A Apple também mostrou o seu Control Center, que nos dá acesso rápido ao leitor de músicas, a uma lanterna, ao controle de conectividade, brilho, etc. O iOS 7 também conta com a atualização da interface do Safari, multitasking em segundo plano e notificações push feitas em standby. E por hoje é tudo, aproveito para pedir desculpa pelo podcast que não pode ser lançado este fim de semana, porque aparentemente nesta sala existe um Shop que não sabe gravar chamadas de Skype com boa qualidade. Mas pronto, eu sou o Shop e vocês tiveram com a Swab. e até a próxima.